E será que roncar é normal durante o sono? Não é normal. O ronco constante durante o sono denota um problema mais sério por trás disso. O doutor explica que dá para perceber quando uma pessoa tem apneia de sono pelos sintomas. A sonolência diurna e o cansaço. Mas como este problema nasce? Para o ar entrar na inspiração, o organismo faz uma pressão negativa, porque aqui fora está positivo. Então, esta pressão negativa não pode ser maior do que a árvore respiratória pode suportar. Senão ela fecha, ela colaba. O exemplo que eu dou sempre é tomar um milkshake com canudo. Se eu fizer a sucção devagar, vai bem. Se eu fizer muito forte, o canudo fecha. Essa é a ideia. Estudos científicos mostram que 45% dos adultos normais no mundo roncam ocasionalmente. Só em São Paulo, quase 30% da população tem apneia de sono. Olha, e uma vez um paciente perguntou para o doutor Levon, o que fazer com o meu nariz? Se o esforço respiratório está sendo grande, ele não suporta. O nariz não dá conta. Ele tem que abrir a boca para respirar, para completar. O cérebro é que manda fazer isso, manda abrir a boca para respirar. Nessas circunstâncias, o organismo entende que está em uma emergência. A obesidade, a respiração incorreta e os maus hábitos provocam o problema. Respiração nasal defeituosa ou um problema. A obesidade e o hábito. Os carboidratos, que são o grupo do arroz, da batata, da polenta, mandioca, massas, esses alimentos teriam que ser evitados durante a noite. E também as leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico. Parece difícil abrir mão desses alimentos, né? O Flávio diz que dá para fazer a dieta. Em 50 dias, emagreceu 9 quilos. E só teve um efeito colateral. Foi exatamente no armário. Eu perdi a maioria das minhas roupas. Acho que eu só estou usando as... O que me serve agora são só as gravatas, meias e sapatos. A ideia que a gente tinha era assim. O restabelecimento da respiração nasal deve ser através de procedimento cirúrgico. Mas e se o paciente não tem nenhuma alteração passível de cirurgia para melhorar? Então a gente ficava meio... Ficávamos meio sem saber. E acabávamos operando até, porque não tinha outra situação. Hoje, com o advento do dilatador intranasal, que é o rino estente, ele mantém a fossa nasal, a narina aberta. Eu consigo restabelecer a respiração nasal em qualquer situação. Se a respiração do advogado melhorou? E a minha esposa está agradecida. Que acabou, parou o ronco. Acabou o ronco.